No Saiba Mais, nesta semana vamos falar sobre prescrição. Para saber sobre o assunto, vamos conversar com o professor da Universidade de Brasília, na frazão, em que consiste a prescrição? A prescrição é a perda da exigibilidade de um direito, ou seja, todo direito subjetivo a ele corresponde um dever, que em princípio vai ser cumprido espontaneamente pelo devedor. Se o devedor não cumpre, surge para o titular desse direito com a violação do direito o que nós chamamos de pretensão, que é exatamente esse poder de exigir o cumprimento do direito tanto judicialmente como extrajudicialmente. E a prescrição é exatamente o prazo em que essa pretensão tem que ser exercida, ou seja, uma vez ultrapassado o prazo prescricional, o direito continua existindo, mas ele não tem mais a pretensão, ele não tem mais a exigibilidade. Ele se torna, portanto, um direito enfraquecido. Qual a função da prescrição? A função da prescrição é exatamente a de estabilizar, ou melhor, as relações jurídicas em razão do tempo. A ideia é de que, uma vez violado um determinado direito, o titular desse direito tem um prazo para exigir o cumprimento. Parte-se quase que da premissa de que, se ele não faz naquele tempo, é porque, de alguma maneira, ele concordou, ainda que tacitamente, com a situação em si. Então, na verdade, a prescrição tem essa finalidade, de manter a paz social e estabilizar as relações sociais em razão do curso do tempo. Quais são os tipos de prescrição previstos no direito civil? Na verdade, o direito civil trabalha com um só tipo de prescrição, que é a prescrição extintiva. E essa prescrição, como nós já vimos, ela leva à extinção da pretensão e não à extinção do próprio direito. Isso quer dizer que, diante de um direito prescrito, se o devedor cumpre espontaneamente o dever, esse cumprimento é válido. Apenas o titular é que não vai poder exigir o cumprimento do dever diante, então, da prescrição. É claro que, hoje, essa ideia, de certa forma, está muito bem solucionada após o Código Civil, que deixou muito claro o que vem a ser a prescrição. Doutrinariamente, é que nós encontramos aí alguns outros tipos de prescrição, mas que, ao meu ver, não se correlacionam exatamente com o fenômeno que nós estamos falando. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes se fala na chamada prescrição aquisitiva, que é o uso capião. Mas, na verdade, nós sabemos que a prescrição aquisitiva, o uso capião, é uma forma de aquisição originária da propriedade. Não há, portanto, aí nenhuma relação de semelhança, de proximidade com a chamada prescrição, a não ser o fator tempo que é comum a esses dois fenômenos. Então, a gente pode dizer que, de uma forma geral, a prescrição é uma só, que é que leva à extinção da exigibilidade do direito. Que causas podem impedir ou suspender a prescrição? Olha, são várias causas. A partir do artigo 197 até o artigo 199, o Código trata de algumas hipóteses que levam a esse impedimento da fluência de um prazo prescricional ou a suspensão desse prazo, caso ele já tenha iniciado o seu curso. Dentre elas, o artigo 199 menciona, por exemplo, não corre a prescrição entre cônjuges, na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, dentre outras. Qual a diferença entre prescrição e decadência? Aí a diferença é grande. A prescrição, ela corresponde à perda da pretensão, que é uma característica inerente aos chamados direitos subjetivos. Já a decadência é uma forma de extinção de direitos potestativos, que são direitos distintos na medida em que eles não pressupõem o cumprimento de um dever pela parte contrária. São direitos que já possibilitam ao titular influenciar na esfera do sujeito passivo unilateralmente. Então, quando nós estamos falando em decadência, nós estamos falando aí sim na extinção de um direito, já que esse direito precisa ser exercido também durante o prazo decadencial. E estamos falando de um direito específico, que é exatamente o direito potestativo. Onde estão previstos os prazos prescricionais? Os prazos prescricionais, de uma forma geral, estão previstos na parte geral também do Código. Então, no artigo 206, aqueles que se derem ao trabalho vão verificar aí inúmeros prazos, sem prejuízo de que também estejam previstos em outras partes do Código ou mesmo em leis específicas. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que o artigo 206 traz aí uma espécie de repertório fundamental sobre os prazos de prescrição. Há um critério para estabelecer a contagem desse prazo? Normalmente, a própria lei é clara ao mencionar o início de fluência do prazo prescricional. Quando a lei não é clara, o critério é aquele que está previsto no artigo 189, é a violação do direito. Qual é a ideia da prescrição? O prazo, ele se inicia a partir do momento em que o titular do direito poderia exigir o cumprimento desse direito e não o fez. Então, a ideia de que a partir da violação se inicia exatamente o início desse prazo prescricional.